E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto iniciar nas apostas esportivas, muita gente tem dúvidas sobre quanto começar, qual a banca iniciar, qual deve ser o valor que o iniciante deve utilizar nas suas apostas e eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, principalmente lá no meu Instagram, se você não me segue, vou deixar o perfil aqui, segue lá, Sérgio Freitas Underline, lá eu abro a caixinha de perguntas todos os dias e também faço uma publicação por dia de algum conteúdo relevante das apostas e aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para esse conteúdo, essas dúvidas dessa galera aqui para o YouTube para estar respondendo nesse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá, antes de eu passar, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações porque isso é muito importante para o crescimento do canal também, beleza galera? Muita gente tem dúvida sobre qual o valor iniciar, sobre quanto colocar em uma casa de aposta, quanto vai ser o primeiro depósito. É importante eu falar que a realidade das pessoas muda muito, de uma para a outra. Tem pessoas que já são bem de vida, já tem sua vida consolidada, é dono de empresa, já está numa situação confortável, é aposentado, tem um emprego estável, é funcionário público, com alguma coisa do tipo, onde ele tem uma certa segurança financeira e aí quer conhecer esses investimentos das apostas esportivas. Existem outras pessoas que estão começando sua vida agora, que ainda não tem nenhum emprego, que estão estudando, fazendo faculdade, tem esse tipo de pessoa também que está iniciando as apostas, tem um tipo de pessoa que já tem até um emprego, só que está cheio de dívidas e aí quer arrumar uma forma de ganhar dinheiro, quer aumentar sua renda, só que ainda tem muito potencial ainda para crescer na vida. Então, tem todos esses níveis de pessoas que iniciam dentro das apostas esportivas. Só que o principal mal dessas pessoas é elas quererem ganhar dinheiro rápido, quererem ganhar dinheiro agora, quererem ganhar dinheiro já no final de semana, nos primeiros jogos que apareçam. Isso faz com que as pessoas não queiram depositar valores baixos, queiram sempre valores altos. Outras pessoas nem podem depositar muitos valores muito altos, obrigatoriamente acabam depositando valores baixos. E eu, se eu fosse voltar no tempo, na minha realidade que eu estava, o que era que eu faria? Do aprendizado que eu tenho hoje, eu não faria muitas coisas que eu não fiz, é claro, no início. Mas uma delas que eu fiz muito e acabei quebrando muito a cara foi o fato de eu pegar R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50 e querer fazer uma banca. Esses valores baixos onde eu não consigo nem fazer uma gestão de banca direito, não tem como dividir a banca em 50 partes, uma banca de R$ 20. As apostas, elas não são nem aceitas, às vezes as casas de apostas obrigam você a apostar R$ 5, R$ 2, R$ 10, R$ 1 e aí com a banca de R$ 20 você não consegue apostar centavos. Em algumas casas de apostas não é possível fazer isso. Então, eu não conseguia nem ter uma gestão de banca e aí ficava quebrando. Quebrava uma banca de R$ 20, na próxima semana eu apostava mais R$ 30, daqui a pouco mais R$ 40, daqui a pouco mais R$ 50 e aí nunca saía desse lugar. Quando eu vim depositar um valor mais alto e eu tinha na minha cabeça o quê? Não, com a banca pequena eu não consigo me virar, eu tenho que ter uma banca alta. Eu achava na minha cabeça que eu tinha que ter uma banca de R$ 1.000 para poder fazer uma gestão, para poder ganhar dinheiro com apostas. Só que não é bem assim, cara. Você tem que começar com pouco mesmo. Porque olha como eu, quebrei várias bancas no início. E a tendência é que o iniciante realmente quebre muitas bancas no início, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Qual a experiência que ele tem de investimento de renda variável? Talvez algumas pessoas possam puxar a experiência de outros investimentos, do pôquer, do mercado de ações, da bolsa financeira, esse tipo de coisa. Mas você precisa conhecer o mercado das apostas esportivas também. Você precisa ter um certo conhecimento das casas de apostas, um certo conhecimento sobre a precificação. Você precisa ter um método, você precisa validar esse método, você precisa ter uma gestão de banca. Ou seja, você tem que seguir algumas regras e tem coisa que você só aprende com o tempo. Não é no primeiro mês que você vai aprender tudo. Teve um cara que me mandou mensagem esses dias e falou, Sérgio, eu tenho um mês de apostas e já estou no nível intermediário. Não, cara, que loucura. Um mês de apostas você está iniciando, você é um recém-nascido nas apostas ainda. Somente com seis meses, um ano, a depender do conteúdo que a pessoa consuma, é que ela já vai ter uma experiência real. Então, o valor que eu recomendo a pessoa iniciar é de pelo menos 100 reais. Porque com 100 reais você já vai fazer uma gestão de banca, você já vai conseguir fazer apostas ali com valores pequenos, controlando seu capital. É um valor que não é tão alto e é um valor também que não é tão baixo, que você consegue utilizar muito bem nas suas apostas. Se você tem uma banca de 100 reais e está começando, não fique preocupado em querer dobrar a sua banca, querer chegar logo a mil reais, muito rápido, alavancar. O que você precisa saber é criar uma metodologia, definir qual vai ser a sua metodologia e validar, testar isso, para ver se você consegue ser lucrativo a médio e longo prazo. Fazendo isso, cara, aí sim você pode empurrar 500 reais de banca, aí sim você pode empurrar mil reais de banca, 2, 3, 4, 5, 10, 100, quanto você quiser. Mas antes, sem ter o método, vai ficar bem complicado, beleza? Essa é a dica que eu deixo sobre quanto iniciar, como iniciar. Eu recebo muito essa pergunta e eu acredito que nesse vídeo aqui eu tenha ajudado vocês. Eu acho esse valor interessante para se iniciar, porque é um valor que não é tão baixo, não é um valor que não é tão alto, você consegue fazer uma gestão de banca. E não se preocupe em crescer esse valor, se preocupe sim em fazer tudo aquilo que eu passei para vocês nesse vídeo, que assim vocês vão conseguir ter mais consistência, com tranquilidade também, sem muita ansiedade. Porque se você tem muita ansiedade, cara, se você cria muita expectativa, a tendência é que você quebre a cara. Então você tem que ir devagar mesmo, por mais que trabalhar no longo prazo, três meses aprendendo, é difícil? É. Mas você vai aprender na prática. E uma coisa que eu tenho que dizer, infelizmente, é que trabalhar com valor pequeno é uma coisa, quando você trabalhar com stakes maiores, é outra coisa totalmente diferente. Com stakes menores, você não tem medo de fazer uma aposta, com stakes maiores você já sente um certo receio, porque você acaba perdendo um capital bem interessante, e uma aposta perdida. Então você precisa de maturidade, e isso só vem com tempo, isso só vem com paciência, isso só vem quebrando a cara, e você aprendendo com os próprios erros. Beleza? Não queira dar um passo maior com suas pernas, porque por mais que você queira uma banca de mil reais, de dois, de dez, cara, às vezes você nem está preparado para isso, porque adianta você querer. Então é isso. Tamo junto. Se você tem alguma experiência parecida, coloca aí nos comentários, quem sabe não ajuda outras pessoas também. Se tem alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida para tirar, deixa nos comentários e compartilha esse vídeo com o seu amigo, que está quebrando o cara aí, nas apostas esportivas. Beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo.